Falei rapaziada, hoje eu tô trazendo mais um vídeo pra vocês com o título do vídeo seguinte Tudo sobre o carro do meu pai, vou mostrar pra vocês tudo o carro do meu pai aqui E mano, vambora Mano, tá aqui, pra quem não sabe, mano, tô aqui com a chave aqui Peraí, deixa eu chegar pra trás Isso aqui é um Peugeot É um Peugeot 200, 300, 308, tá ligado? Acho que é 2017, 18, sei lá Acho que é 2017, se eu não me engano, 16 Mano, e o carro é da hora pra caramba, tá ligado? Eu curto bastante esse tipo de carro, velho Aí muitas pessoas falam, ah, mas não sei o que, é bomba, não é Mano, só quem tem carro vai entender, cara Não é porque é Peugeot, é porque é bomba Não é, velho, não é isso A pessoa não tem carro e depois fala essas coisas, tá ligado? E mano, é basicamente isso, tá ligado? Vou entrar aqui É, mano, o carro é da hora pra caramba, tá ligado? Vou entrar aqui Peraí Ó Vou entrar aqui, velho, ó Tá ligado? O carro tá pouco sujo, mas não dá nada não Mano, se liga Tá até gelado aqui, velho, ó Cê tá doido Peraí, foca Olha aí, mano O carro é bem da hora, tá ligado? Deixa eu ver aqui, ó Tá com 141 mil quilômetros rodados Se eu não me engano, acho que é assim Que fala, tá ligado? Mano, o carro é bem espaçoso Tem bagulho de teto solar aqui, ó Que abre e tal Do vidro aqui também Bem da hora aqui Da bagulho de lanterna e tal, mano É um carro bem da hora, velho Bem completinho E muita gente, ah, mas é ruim É Peugeot Que Peugeot, mano Que ruim, velho Quem tem carro Vai entender, cara Carro tem que ter manutenção Se der manutenção Traga mesmo, tá ligado? Aí, ó Cara, é bem da hora, velho É bem completo e tal Isso aqui é um Peugeot, velho Peugeot da hora também E é isso, velho É bem da hora o carro E... Acho que é isso, né, mano? Se você gostou do vídeo Deixa o seu like Inscreva-se no canal E ativa o sininho, fechou? Manda ideia de vídeo Isso aqui é um Peugeot, velho Peugeot, tudo sobre o carro Mano, não sei falar muito Porque... Não entendo sobre muito desse carro aqui, tá ligado? Eu entendo pouco de carro só Mas não muito assim, sabe? Mas é... É bem da hora Aqui tá o manual e tal Bagulho louco Opa Pronto Vem aqui, ó Isso aqui é a chave, tá ligado? Bem da hora também Então é isso, mano Se você gostou do vídeo Se você gostou do vídeo Deixa o seu like Se inscreva no canal Ativa o sininho Para receber os próximos vídeos E é isso Valeu, falou e fui Tchau 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 Obrigado.